E aí galerinha do canal, boa tarde para todo mundo nesse sabadão chuvoso, sábado 13 de janeiro de 2024 às 4h45 da tarde. Renatão aí, ó, a galera tá perguntando, aí cadê os pomos de reprodução? Cadê os pomos de reprodução? Calma! Esses dias eu tô meio parado porque o canal fechou o mês aí, dia 9, né? Aí eu dou uma pausa aí pra depois eu recomeçar aí a partir daqui uns dias, mais ou menos, uma semana eu começo a acelerar nos vídeos de novo, entendeu? Então eu vou tá mostrando pra vocês como é que tá o andamento aqui dentro do pombalzinho aqui, né? Onde é que fica esses pombinhos meus de reprodução? Então, pra rapaziada ver aí, salve salve pra todo mundo! E aí meu amigo Everton, patrocinador dessa pombada que mora nos Estados Unidos? O Everton, gente, tá lá nos Estados Unidos, ele que construiu o pombal, entendeu? Ele que incentivou e hoje eu tô aí com os pombos até hoje, então ele é patrocinador do mesmo jeito O pombal tá ali, o dinheiro que ele mandou pra construir, tá ali seco, de pedra ali, amontada ali até o dia que eu estiver morando aqui, então ele é o patrocinador de tudo aí que tá aí, ó Se não fosse ele, eu tava na que pombalzinho em Churuca até hoje Um abraço aí, o Everton, que mora nos Estados Unidos? O Everton, eu acho que tá nos Estados Unidos já 9, 10, uns 17 a 20 anos Eu acho que tá 24 anos ou mais nos Estados Unidos, viu gente? Ele é a família dele É isso aí, um salve pra todo mundo que é inscrito no canal E nós estamos nas contagens regressivas aí pra 9 mil inscritos Acho que semana que vem nós alcançamos 9 mil inscritos Então, chega de papo e vamos ver como é que tá essa pombada aqui Aí, ó, no chão, no chão, dentro do pombal, você tá vendo aí, ó, o baita do barrado aí, ó Ó o olho do bicho A narina A postura Tá com dois ovinhos aí, ó Tá vendo, ó Aí ele aí, ó E a risquinha, ó Cismou de querer chocar no chão, então choca no chão pra lá Mais em cima, temos dois filhotes aí, já no nível quase de anilhar, né Eu creio que amanhã, domingo, ainda não vou mexer com eles O de cá tá maiorzinho, né Já tá quase na hora de anilhar, mas vou esperar Segunda-feira eu tô de folga, vou tá em casa, vou tá anilhando aí o menos de cá E eu conferindo o de lá Vamos subir pra cima Aqui em cima tá uma frota de bacia vazia Mas do lado de cá tem outro barrado chique No último aí, ó Bem chocando aí, ó Chegar de pertinho, você vê o barradão que tá chocando aí, ó Vamos ver se ele tá com dois ovos Ele tá me batendo, ó Aí, ó Aí, aí, barradão Aí, aí, barradão Deixa eu ver aí, ó, mostrar pra rapaziada do canal Dois ovinhos aí Tá vendo aí, gente Vamos ver mais pra baixo ali como é que tá Aqui tem uma escaminha Eu acho que é o macho que tá no ninho aqui, né Ó o olho do bicho, cinza Ó aí Vamos ver se ele tá com dois ovos Vai morder também, vai, vai, dá bicada, vai Só pra rapaziada do canal ver aí, ó Você tá só com um ovo só até hoje Ah, não Você deve ter botado pro chão aí Tem mais de uma semana que você tá chocando o ovo Mais bonça, um filhotão grandão Pra você tratar, né Sem despesa Vamos subir mais pra cima aqui Vamos ver aqui no cantinho aqui, ó Aí, ó Tem uma pombinha bronze aqui Eu creio que ela esteja com dois ovos Tá vendo? Dois ovos no ninho aí, ó Mais em cima A filhotona do bronze está aí Está chocando na taça dourada Um filhotão grandão já anilhado Creio que é um bronzinho Minha escama Renatão Sabadão 13 Dando quase 5 horas da tarde Vamos procurar mais Vamos procurar Cheguei aqui em cima Mais outro barrado Vamos ver como está de badeira Dois ovinhos Bonitinho Renatão de Sarzee do Minas Gerais Aqui em cima o trem está bonito O escamão narigudaço Olha que escama bonito Está meio escuro dentro do pombal Mas dá para ver Está com dois filhotões de badeira Olha aí Dois filhotões Vou tirar ele daqui Acho que dá para vocês ver Mais ou menos Vamos descer para o chão para ver Dois filhotões Clarinho Estranho Isso tem para ser um filho de branco Olha aí Tomara, né? Olha aí Dois filhotões Dois filhotões recém-nascidos Vamos voltar para o local dele De destino O papai está cuidando dele aqui Aqui não tem nada Aqui também não tem Vou estar fazendo uma reversa Aqui Esses filhotes que estão em um lugar muito úmido Aí o que eu vou fazer Essa bacia já está ficando úmida Essa aqui está sequinha Eu passo essa para cá Pego os dois filhotões aqui Põe aqui E deixo essa bacia para quem for chocar Ela vai secando Meus pontos estão aí Só na ração Está vendo? Estou dando uma raçãozinha de postura Granulada Só para os filhotes Engolir essa ração Não engasgar Porque Filhotes novos, gente Novinho Comer milho Eles morrem Está aí o bando Está aí o bando Para estar finalizando o vídeo Camussa Escama Barrado Pigaço Escama Bronze Barrado Escama Escama Escamão Todo mundo aí Administrando Pombal Está tirando os filhotinhos Porque uns doessa Outros morrem Gavião pega Aí fica difícil Então é isso aí Galerinha Renatão aí No sabadão Cinco e pouca da tarde Mostrou os pombo De reprodução Que eu tenho ali Para a galerinha do canal Que já tinha muitos dias Que eu não dava uma filmada neles E é isso aí Amanhã Amanhã lá Sete horas da noite Eu faço um videozinho Dos pombos aqui de baixo Aqui, tá ok Hoje eles estão soltos Só na deles Eu creio aí Que os filhotes novos Que eu soltei Alguns Deu uma sumida Aí Vamos ver se eles aparecem Nesse bando aí Que está solto o dia inteiro E recompleto o bando aí Tá ok Então um abração Para todo mundo aí Bom sabadão Bom fim de semana Para todo mundo Tchau 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 Tchau